Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Uma parte grande da cidade foi atingida pela chuva de granizo. A gente definiu que a gente ia dar uma quantidade de telha pra cada família. Já tinha conseguido doações de telha e a gente começou a entregar. Eu agradeço a prefeitura que tá fazendo muito por nós. Rogério de Esbota, de parabéns. É uma bênção. Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Tchau, tchau!